Boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Sempre viverás, entregou sua vida por nós, derramou teu sangue, perdoou o pobre pecador, nasceu como um homem, morreu como um cordeiro, mas hoje vivo está. Ele reina sobre nós. O leão ressuscitou. Ele reina sobre nós. O leão ressuscitou. Maravilhoso, único e santo outro nome não há. És o caminho, verdade e a vida, pra sempre viverás. Reentregou sua vida por nós, derramou teu sangue, perdoou o pobre pecador. Nasceu como um homem, morreu como um cordeiro, mas hoje vivo está. Ele reina sobre nós. O leão ressuscitou. Ele reina sobre nós. Aleluia! Aleluia! O leão ressuscitou. Aleluia! O leão ressuscitou. O leão ressuscitou. O leão ressuscitou. O leão ressuscitou. Muito obrigado. Deus abençoe essa cidade. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês.